Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. É uma das antífonas previstas na liturgia da missa, quando o sacerdote apresenta a Sagrada Eucaristia dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro, esta festa de casamento a que se refere a parábola do evangelho de hoje, é o reino dos céus, é a vida plena com Deus na eternidade, e se antecipa, esse banquete nupcial se antecipa em cada missa. Nós, a missa é a antecipação do céu aqui na terra. Para participar desta festa, muitos são chamados e não atendem o convite. Seja o povo da antiga aliança, seja quem não quer aderir a Cristo e ao seu evangelho, seja também aquela pessoa que pela fé aderindo ao convite para o banquete, não é capaz de revestir-se das vestes apropriadas que este banquete exige, que é a veste do amor, da caridade, da graça, do estado de graça, nós somos chamados a viver através do próprio sacramento da misericórdia, da confissão, nós somos revestidos pela veste própria para participar deste banquete. Hoje, participemos com alegria da Santa Missa. Nesse tempo de pandemia, estamos vivendo uma aprovação muito grande. Quantas pessoas gostariam de participar presencialmente da missa, não tem sido possível por conta mesmo da segurança, da saúde. Mas é uma hora da gente pensar a intensidade da falta que a gente sente da Santa Missa. Sentimos falta mesmo ou ficamos até aliviados por não ter que cumprir o preceito por conta da dispensa que apareceu nesse contexto de pandemia. Não percamos o apetite, o paladar, o desejo da Eucaristia em nossas vidas. Hoje, foi canonizado em Assis, na Itália, um jovem que morreu pelos seus 15 anos, Carlos Acutis, devotíssimo da Sagrada Eucaristia, antecipou a celebração da sua primeira comunhão eucarística. Não perdia diariamente a Santa Missa e ainda se colocava em adoração ao Santíssimo Sacramento cotidianamente. A Igreja coloca esse jovem como um modelo, não só para a juventude, mas para todos os nossos cristãos. Fazer da nossa vida uma Eucaristia. Desejar e buscar a participação neste banquete nupcial do Cordeiro. Nós precisamos perceber que esta é a presença plena de Deus entre nós. É o céu que se antecipa na terra. É Jesus Cristo vivo, verdadeiramente presente em seu corpo ressuscitado. Que vem se dar a nós em alimento nesse banquete da Eucaristia. Que nós possamos nos revestir da veste apropriada a todo momento que nos sentirmos assim necessitados pela nossa consciência e pelos ensinamentos da Igreja. Para que o Sacramento da Confissão nos ajude a nos revestir da veste da graça, da caridade que exige a participação neste banquete nupcial do Cordeiro. Se fôssemos nós que estivéssemos promovendo uma festa de casamento de um filho ou de uma filha e que os convidados rejeitassem o convite e até maltratassem os que foram fazer o convite, por certo a gente desistiria de fazer a festa. Desistiria de fazer o banquete conforme está descrito no livro do profeta Isaías. Saborosíssimo banquete preparado pelo Senhor. Mas Deus ao contrário, ao invés de desistir do banquete, porque muitos não quiseram participar, ele dilatou o seu coração misericordioso e chamou mais e mais pessoas para participarem desse banquete. Esta é a prática do amor de Deus em relação à humanidade. Ele não contrai o seu amor, ele expande o seu amor misericordioso para todos nós. Ele vem no auxílio da nossa fraqueza. Ele conhece a nossa limitação, a nossa fraqueza, por isso ele vem nos socorrer e nos auxiliar. Vamos renovar esta fé que nos une e que nos leva ao amor à Eucaristia, Seguindo o exemplo de tantos santos e santas. E hoje em especial, deste adolescente, Carlo Acutis, que foi beatificado em Assis hoje. Vale a pena conhecer mais e mais a história de fé daquela criança, adolescente, que santificou a sua vida através da Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.